Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou trazer uma receita para vocês. Eu vou fazer um brigadeirão. Para essa receita nós vamos precisar de uma xícara de chocolate em pó. Eu vou utilizar o 50% de cacau. Uma lata de creme de leite com soro. Uma lata ou uma caixinha de leite condensado. Duas colheres de margarina. Três ovos. Duas colheres de açúcar. E granulado para a gente estar decorando. A gente vai precisar também, gente, de um pouquinho de margarina e açúcar para tapar o pilhão da forma. No liquidificador nós vamos colocar todos os ingredientes. Primeiro a gente vai colocar os ingredientes líquidos para ficar mais fácil de bater. Batei os ovos. Agora eu estou colocando o leite condensado. O creme de leite. Agora eu vou colocar o chocolate em pó. As duas colheres de açúcar. E a manteiga. E agora é só bater. Deixei batendo por mais ou menos 3 minutos. E agora eu vou utilizar uma forma. Uma forma dessas com o furo central. Para passar a manteiga. E depois polvilhar o açúcar. Eu já polvilhei o açúcar na forma. E agora é só colocar a massa. E nós vamos estar levando em banho-maria por aproximadamente uma hora. Vou colocar no forno a 180 graus. Então, já tirei ele do forno e também já levei ele à geladeira. Deixei ele na geladeira até ele ficar geladinho, gente. E agora eu vou desenformar. Vou passar a faca. Em volta dele. E vamos fazer com o pudim. Desenformei. E olha como é que ele ficou bonito, pessoal. E agora a gente vai colocar o granulado. Só para fazer uma decoração. Quase que a decoração não sai, né? Acho que já está bom. E agora eu vou cortar. Para mostrar para vocês. Como ficou. Então, ficou assim. Vou provar um pedaço agora. Está bom. Bem gostoso. Pessoal, é isso. Façam a receita. Quem não foi inscrito no canal, eu peço para se inscrever. Deixar um joinha para a gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.